Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente vai trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pupi Batalha Vegana 2 e 3. É, você não ouviu errado, eu estarei vendo os dois aqui nesse mesmo vídeo, porque eles são muito curtos. O primeiro aqui, no caso a segunda parte, ele tem menos de 3 minutos, tem 2 minutos e meio, se eu não me engano, e o outro tem uns 3 minutos e 20, por aí. Então eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, os dois vídeos em um só, pra gente dar umas risadas aqui e ver essa batalha, beleza? Bom, no caso aí é batalha de merda, né? Enfim. É verdade. Antes disso, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra me ajudar se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E rei, tesapoderosa, Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade e continuarem sentadinhos mudando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, se demora, bora pra quem interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai. Alexandre Maria. No episódio anterior. Arrependam-se todos, senão vocês irão sentir... Duco. Nós cagamos bem pela proteção dos nocedores. Nós cagamos bem pela proteção dos nocedores. Milhares de couve explodas e destruídas. Pior que o grande ataque faz de acol... Ai! Da minha opinião, foi assim. Isso não foi feito por um fiofó. Um homem tem dentes do tamanho da tua mãe? Ou orelhas do tamanho do teu cú? Orelhas do tamanho do teu... Ai, não, mano. Na moral... Eu acho que o vigário andou tomando duco de novo. Será que não chega de alô, xixi? Mas xixi... Eu digo para darmos honrada... Como assim, mano? Para darmos a lanche pradas mais uma matança. Oh... Meu mal grande! Ai, xixi... Onde você se meteu, hein? Eu não mandei você se fode... Mamalula, mamalula, mamalula... O que vai ter de gente mamando o Lula depois nessas eleições aí? Vou te falar aí, bicho. Tando furo por aí um tempo todo... Mano, que errado! Isso é... Absolutamente... Legumes! Isso é... Legumes! Isso é... Legumes! Isso é... Legumes! Meu Deus! Tudo bem, nós criamos um monstro comendo de cu! Eu vou comer casada! Vamos! Senhor, não é? É a fera, gente! Cara de capivara! E eu trago o trago... Atrás da... 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 Ora! É... 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 Por favor! Wtf? Que merda é essa? Animal! Há uma coisa muito especial que eu desejo lhe mostrar! Uma coisa que nenhum outro homem jamais viu Minha bola Acabou Que medo Que medo Permita que Venha tocar nos meus órgãos genitais Mano, muito zoado Bom, agora vamos pra parte 3 Aqui agora, tá bom? Então, bora Vamo lá, parte 3, hein? No episódio anterior Uma coisa que nenhum outro homem jamais viu Plot twist Minha bola Estou certa de que entende, senhor Wallace Porque é um verdadeiro amado Oh, sim, sou, sou, sim Agora eu não entendo Acha que um homem pode dar? Dá Claro 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 E? Segura base Oxe Onde você estava com a cabeça, rapaz? Eu tô com o... Não Devagar, pelo amor deus filhos da puta Vai jogar teus legumes Ah, vá se puder também Eu tô com o... Não se preocupe Eu vou dar o cu E você fique no seu lugar Se não vai ficar sem o cacentinho Cuidado, vai quebrar a porta, aí Vamos lá? Vamos lá? Sei muito bem o que está a ver Oh, não me mando Só depois que eu lhe ensinar uma boa lição Um cabaco bem massa pra gente... Capês Não, claro Claro Perfeitamente Eu vou indo, então Vá se fuder Mano Caralho Eu prefiro pegar uma peitola masculina, tá entendendo? Figário Figário Quer se confessar? Eu, hein? Onde foi que ele se meteu? Figário 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 Oi, sou Porra Quero falar com o senhor Sobre... A fé Ooooo Luta livre Henry Freire Porra, caraca O monstro do lago Messi Messi O pano grande Abate o mar no cu É A fé Curado que surge a noite No céu Olho do cu Vai se fuder Porra Como é Vai tomar seu cu Velho brocha Sou um coelhinho Alô? Vai tomar seu coelhinho Eu estou num louco pesadelo, girl Entendi essa referência aí, mano Aquele filme do Adam Sandler, cara É... Como é que é? Hoje declara o marido de Léo E é muito engraçado esse filme, cara É Foda Puta Talvez continua Boas, pessoal Reagindo e começando E hoje vou assistir a um vídeo Olha só pra mim Que trabalho difícil 3, 2, 1 E play Alacazão Abra a curção Eu o mamo Eu o mando embora Puta que pará Puxa Rá, rá É isso, pessoal Assistam meus outros vídeos Tchau Seus ingratos Ajudei muitos púperes no passado E agora falam de mim pelas costas Mas a gente só tá pedindo que você divulgue os canais que você está reagindo Seus ingratos O chat Não se esqueçam de comprar minhas caminhas Bom, gente, tá aí mais um vídeo lá do canal do Mr. Gold Poop Tá bom? É, o vídeo dele tá lá aí na descrição Tá bom? Vou deixar o link aí pra vocês darem uma olhada lá Nos dois vídeos dele que eu reagi Tá bom? Um vídeo muito bom, cara É bem editado pra caraca Essa atleta eu não sabia que ele esteve aí com o Márcio Parece que... Assim, eu vou ser honesto com vocês Eu não sou todos os canais de reaction que eu acompanho O Márcio é um deles Embora eu comecei antes de começar aqui no YouTube Foi um dos primeiros canais que eu assisti dessa parte de reaction No caso foi dele Daquele outro que era o True Reaction na época Nessa época eu assistia Mas eu não sei como é que ele ficou durante o tempo Só que, pô, eu meio que... Assim, eu meio que entendi a indireta dele aqui Não fui uma indireta Foi direta, na verdade Bem no estômago do iFood, tá ligado? E realmente, a gente tem que divulgar o canal que a gente tá vendo Pelo menos a minha opinião e tal Por isso que eu sempre falo aqui o nome do canal Deixo o link na descrição Falo pra vocês irem lá no canal da pessoa Como eu tô falando aqui pra vocês irem lá no canal dos caras Pra poder se inscrever lá e tal Dá uma moral Porque eu sei que não é fácil Embora seja um vídeo curto Ele mostrou aí que... Pelo que eu vi, eu acho que ele edita lá naquele... Acho que é After Effects também Eu não sei se é o After Effects Se eu não tô enganado Ou se é o Premiere Mano, esses programas eles não são fáceis E eles não são tão leves de editar Eu sei porque eu utilizei aqui um deles No caso, eu utilizo, na verdade, o After Effects E ele é pesadaço Pelo menos pro meu computador merda Então, realmente, mérito e o crédito pros caras Que, de fato, tem esse trabalho brabo pra caraca Então, mano, edição pica Na moral, brabo pra caraca Tá de parabéns aí, mano De boa Mas eu não sabia que vocês tinham essa treta com esse cara aí, não Tá ligado? Então é isso, gente Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curratido o meu react O link, como eu já falei Falo de novo Tá na descrição desse canal aí Do camaradinha do Mr. Gold Valeu? Muito obrigado Até a próxima Só aguardem mais vídeos E... Valeu 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 Valeu